Tiago, eu tenho alguns clientes que são muito bons e outros que são muito mala, que só dão trabalho, que só custam dinheiro e dá muito trabalho vender. Se você está passando por isso, esse vídeo é pra você. Bom, se você é novo por aqui, eu já te convido agora a se inscrever no canal, marca pra ser notificado, tá? Semanalmente a gente está trazendo conteúdo novo sobre como botar a máquina de crescimento pra funcionar dentro da sua empresa. Você já reparou que dentro da tua carteira tem alguns clientes que se comportam de uma maneira completamente diferente e são muito mais interessantes do teu negócio? Já pensou como é que seria uma mudança radical na velocidade que você cresce se aquele teu melhor cliente fosse o único cliente que você estivesse vendendo e se mensalmente, diariamente, semanalmente você estivesse trazendo cada vez mais clientes parecidos com esse? Então, o conceito de cliente ideal é justamente pra isso e hoje eu queria te passar os sete atributos fundamentais pra você identificar quem é o cliente ideal da tua empresa e daí, cara, virar toda a tua estratégia pra ele. Eu já fiz outros vídeos, eu vou deixar o link aqui embaixo ou vai aparecer aqui em algum lugar, não sei se você está vendo isso no YouTube, no Facebook ou no LinkedIn, mas eu vou deixar o link pra você ver o que é o conceito de cliente ideal. Agora eu quero te falar quais são os sete atributos pra você identificar o teu cliente ideal dentro da tua base e a partir disso perseguir apenas ele. Primeiro atributo, o cliente ideal está pronto pra comprar. Você já reparou que quando você fala com algumas oportunidades que tem um nível de urgência alto, que já quer avançar logo pra saber como é que vai ser a implantação, como é que formaliza? Então, um atributo muito importante é que o cliente ideal faz com que você tenha um ciclo de venda mais curto, ele está mais preparado pra comprar. Você precisa convencer ele menos, ele já tem consciência da dor dele e ele está mais no processo ali de saber se você é o melhor fornecedor ou não. Ele está mais avançado no ciclo de compra e, por isso, ele passa a trazer resultado mais rápido, o economics dele é menor, porque como ele tem um ciclo de venda mais curto, se você trouxer mais caras parecido com ele, você fecha mais negócios dentro do teu mês. Segundo atributo, disposto. O cliente ideal está disposto a comprar. Você não tem que convencer ele que ele tem um problema ou não tem que convencer ele que o teu produto vai fazer a diferença. Ele já tem uma percepção de que aquilo ali traz valor pra empresa dele e que vai fazer diferença. Então, o teu processo de convencimento não está na ponta de que a solução é importante ou não. O teu processo de convencimento está na ponta de que se a sua empresa é confiável e se esse projeto vai trazer realmente ROI pra ele ou não. Terceira coisa, ele é capaz de comprar. Ele já tem ou um orçamento aprovado ou ele tem a estrutura necessária pra absorver o teu serviço. Por exemplo, se você vende uma ferramenta de CRM e o cara ainda não tem um departamento comercial, ele não vai ser capaz de usar essa ferramenta. Então, ele não está pronto. Ele primeiro vai ter que achar o comercial pra depois investir na ferramenta. Então, isso é algo ruim dentro da tua perspectiva, porque, de uma maneira ou de outra, isso alonga o teu ciclo. Quarto item, potencial de sucesso. Você consegue perceber que o cliente tem um problema sério e, ao implantar a sua solução, ou o seu serviço, ou o seu produto, ele vai ter um sucesso maior. Cara, o sucesso é a melhor coisa que a gente tem pra propagandear. A gente mostrar um cliente dando um depoimento de que reduziu o custo, de que aumentou vendas, de que melhorou a performance, de que é mais eficiente, tudo isso é uma ferramenta muito forte na mão do teu marketing pra trazer mais clientes. Então, assim, cara, tem caras que você conversa e você vê assim, cara, esse cara não vai conseguir usar meu produto, esse cara não vai conseguir extrair o ROI necessário pra se justificar. E aí você já fica assim, meio provável churn lá na frente. Agora, tem cara que você olha assim, meu irmão, o problema dele, meu produto encaixa direitinho, é exatamente o que ele precisa pra ser mais bem-sucedido. E aí você vê que esse cara, efetivamente, tem um grande potencial de sucesso. Bom, próximo, aquisição eficiente. Não adianta o teu cliente te custar mais caro pra vir pra dentro da tua empresa do que ele traz receita. Então, ele tem uma aquisição eficiente. A gente chama isso de CAC sobre LTV, ou seja, ele deixa mais receita do que ele custou. Por exemplo, quando você tá negociando com empresas muito grandes, essas empresas existem, exigem reuniões presenciais, alongam o ciclo, tem muitos decisores. Então, assim, acaba ficando muito caro vender pra esses caras. É claro que dependendo do teu ticket vai fazer sentido. Mas, por exemplo, se você tem um ticket de 300 reais, 200 reais, você não pode pegar um avião, ir pra outro estado, fazer reunião, gastar gasolina. Tudo isso vai encarecendo a tua aquisição e faz com que você não consiga ter ROI. Sexto item, também muito importante, potencial de expansão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o teu cliente contratou o teu produto por mil, por dois mil, e você vê outras áreas dentro dessa empresa que podem contratar o teu produto e, com isso, aumentar a sua mensalidade ou aumentar o escopo do teu projeto. Você percebe que você entrou com um ticket menor e que existe uma chance de você crescer dentro dessa conta. É muito melhor você fazer uma venda pra quem já é cliente, fazendo o que a gente chama de cross-sell ou up-sell, aumentando a tua receita do que você conseguir conquistar um cliente novo. É muito mais barato. Se você vende pra grandes empresas, já passou pelo jurídico, já passou por toda a burocracia, agora é só você fazer um up-sell no teu projeto, no teu contrato e tá tudo lindo. Por último e não menos importante, sétima característica de um cliente ideal, ele é um potencial evangelizador. O que é? É o cara que é campeão, é o cara que tem visibilidade. Você fechar com ele vai trazer mais negócios pra dentro da tua empresa. Esse cara faz palestra, faz congresso, ele conta sobre esse tema. Então, dependendo do nível de visibilidade do cara que você fechou, pode ser que ele vire um canal de venda seu, que ele te indica tanta coisa que você ganha dinheiro. Eu tinha um cliente exatamente assim, o Marcelo. Cara, ele adorava o meu produto, ele falava do meu produto pra todo mundo e eu não precisava nem expandir lá dentro da empresa dele. Ele mesmo já mostrava pra todo mundo e daqui a pouco só vinha mais usuário. Entendeu? Então, só recapitulando sete características de um cliente ideal. Primeiro, pronto pra comprar. Segundo, ele tá disposto. Terceiro, ele é capaz. Quarto, ele tem um potencial de ter sucesso. Quinto, ele tem uma aquisição eficiente. Sexto, ele tem potencial de expansão. Sétimo, ele é um potencial evangelizador. Achou esses sete itens? Se você vender só pra esse cara, meu irmão, você vira o próximo Google. Você vai fazer IPO. E foca toda a tua estratégia nele. Eu tenho outros vídeos que te ensinam mais sobre isso. Agora, a única maneira de você aprender tudo o que você precisa pra construir essa máquina de vendas é no meu curso. Eu vou deixar até um link aqui embaixo pra quem tá assistindo esse vídeo e quiser fazer. Eu tenho tanto a versão online quanto a versão presencial. E eu vou estar sempre atualizando essa página com as datas dos bootcamps mais próximos. Se você gostou desse vídeo, curte. Tem um amigo seu precisando achar o cliente ideal. Marca ele nessa publicação. Compartilha com um amigo que precisa vender mais. E vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.